Olá, minha amiga do TEC! Olá, meu amigo do TEC! Estamos de volta para mais uma aula de Direito das Sucessões e hoje vamos tratar do testamento particular. É isso mesmo, nós estamos estudando nessas nossas aulas as formas ordinárias de testar. Já estudamos o testamento público, estudamos o testamento cerrado e vamos hoje concluir e finalizar as formas ordinárias de testar com o testamento particular. Se você ainda não assistiu essas aulas, fique à vontade para assistir conteúdo importante, conteúdo que vai fazer a diferença na sua preparação para o concurso público. E eu tenho certeza que você já sabe que você deve estar com seu material aí aberto, seu webmérico, ele físico, digital, uma caneta, um marca-texto, para nós fazermos as anotações, os grifos e facilitar sua memorização para não dar um branco na hora da sua prova, para você lembrar do conteúdo estudado e, claro, revisar. Então, vamos lá? Vamos começar revisando as formas ordinárias de testar e também as extraordinárias. Maria Clara, quais são as formas ordinárias? O que é isso? Forma ordinária é sinônimo de forma comum ou vulgar, que são aquelas elaboradas em condições normais, isto é, sem qualquer situação que possa implicar vício na vontade. Quais são os testamentos normais, ordinários ou vulgar? É o testamento público, já estudamos, testamento cerrado ou místico ou ainda secreto e hoje, nossa aula, vamos estudar sobre o testamento particular ou ainda hológrafo. E as formas especiais, Maria Clara? Já vi que existem formas normais e as formas extraordinárias, as formas especiais, como o próprio nome sugere, são testamentos feitos em situações de anormalidade. Quais são eles? Testamento marítimo, testamento aeronáutico e, por fim, testamento militar. Também, claro, vamos estudar todos esses testamentos. A aula de hoje, testamento particular. Joia, Maria Clara, o que é um testamento particular? Testamento particular é um testamento feito pelo próprio testador, sem a presença de um tabelião, sem necessitar da participação de um tabelião para cumprimento de formalidade ou qualquer outra situação. A gente viu, se a gente quiser classificar os testamentos ordinários quanto à participação do tabelião, a gente poderia colocar em primeiro lugar, testamento público. É o testamento que mais tem participação do tabelião. É o tabelião que redige esse testamento, o tabelião registra esse testamento, tem toda a participação do tabelião no testamento público. Por isso, a gente fala que é o mais seguro. O segundo, testamento encerrado, ou místico, ou secreto, tem pouca participação do tabelião, porque é o próprio testador que escreve, o tabelião não tem conhecimento do conteúdo, o tabelião só vai cumprir as formalidades desse testamento, que é o testador vai falar que é aquele que é o testamento dele, na presença de dois testemunhos e tudo, mas não tem o registro do próprio testamento. Aqui no testamento particular, simplesmente não existe participação do tabelião. O tabelião, hora nenhuma, participa do testamento particular. Você aí, na sua casa, nesse momento, nesse exato momento, se você quiser fazer o seu testamento particular, você pode. Uma folha de papel, você escreve e faz o seu testamento particular, sem necessidade de ter participação do tabelião. Olha só aqui comigo no slide. Testamento particular é a modalidade testamentária elaborada pelo próprio testador, sem atuação de um tabelião, nem registro. Esse testamento é o menos seguro de todos. É o mais fácil de se perder. Imagina, você faz um testamento particular, deixa na sua gavetinha, aí na sua casa. Algum familiar seu não sabe o que era o testamento, acha que é um lixo para jogar fora, joga fora o seu testamento particular. Ou pior, tem uma tempestade, você muda de casa, perde o testamento particular. Esse testamento, como não teve participação do tabelião, tampouco teve registro, não é o testamento seguro. É um testamento fácil de se perder. Ele é o testamento mais cômodo, porque tem menos formalidade. Mas, em relação da segurança, é o testamento que menos tem segurança de todos, é o testamento particular. Vamos lá comigo, leia o dispositivo que trata desse assunto. Vamos lá. Artigo 1876. Testamento particular pode ser escrito de próprio punho. Então, canetona lá, a pessoa escreve aqui, ó, próprio punho é com a mão, ó. Próprio punho ou mediante processo mecânico. Pode ser digitado, não tem problema. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade. Seja líder e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos três testemunhas que o deve subscrever. Olha só, muito importante para a prova de primeira fase. Muito importante. Três testemunhas. A maioria dos testamentos são duas testemunhas. Aqui não, ó. testamento particular tem que ter três testemunhas. Grifa isso aqui, por favor. Faça um asterisco nesse parágrafo primeiro, muito cobrado em prova de primeira fase. Testamento particular exige-se três testemunhas, não são duas como é o público, por exemplo. Parágrafo segundo. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de ter lido na presença de pelo menos, de novo, três testemunhas que o subscreverão. Uma pergunta importante que você possa estar fazendo aí. O testamento particular é aquele que o próprio testador faz, o redige. Será que o testador, ele é obrigado a ele mesmo escrever, a ele mesmo digitar, ou ele pode pedir que um terceiro digita para ele? Por exemplo, vamos supor, eu digito muito devagar. Sou lento, digito com um dedinho só, sabe aquelas pessoas que fazem assim, tup, tup, fica procurando as teclas do teclado? Vamos supor que eu sou uma pessoa dessa. E se eu for redigir o testamento, eu vou demorar demais, vou ficar ali quatro, cinco horas para redigir o testamento. E aí eu quero que alguém, eu indico uma terceira pessoa, eu vou falando e essa pessoa vai digitando para mim. Será que isso é possível? O que você acha? Quem explica isso para nós? Nada mais, nada menos que o STJ. Olha o que que teria o STJ. O testador não tem de redigir o texto pessoalmente. Para ser considerado legalmente válido, o testamento particular, elaborado por processo mecânico, digitado e impresso, não possui como requisito essencial ter sido redigido pessoalmente pelo próprio testador. O entendimento foi firmado pela quarta turma, que ao julgar o ARRESP, 1.534.315, negou o provimento a recurso especial, cujo propósito era invalidar testamento particular por falta de comprovação de que foi escrito pessoalmente pelo testador. Segundo a parte que recorreu, o Código Civil exigiria que o testamento particular fosse escrito pessoalmente pelo testador, não importando se de forma manual ou mecânica. As instâncias ordinárias não acolheram essa argumentação. As regras de validade do testamento particular, contidas no artigo 1876 do Código Civil, foram fielmente seguidas. Afirmaram as testemunhas, completando que o testamento lhes foi apresentado pela própria testadora, que estava lúcida e o leu em sua presença. Ou seja, eu não digito bem, digito muito lento, quero que o terceiro digite esse testamento para mim. Tem problema? Não tem problema? STJ nos responde. Olha só, continuando. Para o ministro Marcos Buzzi, relator do agravo e recurso especial, é o que basta para validar o testamento, pois a lei não exige prova de que ele tenha sido digitado ou didatilografado pelo próprio testador. O magistrado considerou correto o acordo recorrido, que decidiu ser desimportante para a análise da validade do testamento particular, o fato de eventualmente não ter sido digitado pela testadora. Nas palavras do ministro, Cuida-se de circunstância que não é destacada pela lei como requisito de validade tal modalidade de disposição de última vontade. Incapaz, portanto, de tornar inválido o ato jurídico em análise. STJ, olha que importante esse julgado. Falta da terceira testemunha não é motivo para invalidade. A gente viu que o testamento particular exige três testemunhas e não duas como os demais? Olha só a flexibilização disso pelo STJ. A leitura do testamento na presença de duas testemunhas e não de três, como exige o Código Civil, é vice-formal que pode ser relativizado, tendo em vista a preservação da vontade do testador. Mais uma vez, nós vimos vários julgados nessas aulas sobre o testamento e todas as vezes que o STJ flexibiliza um requisito formal do testamento é com base, é com fundamento na vontade real do testador. A vontade real do testador está em cima, as formalidades dos requisitos embaixo. Claro, desde que não se trate de vício grave. Com o entendimento firmado no julgamento do RESP, 1.583.314, a terceira turma deu provimento a um recurso para confirmar o testamento particular em que havia sido invalidado pela falta da terceira testemunha. A relatora no STJ, ministra Nancy Andrighi, destacou que a jurisprudência permite a flexibilização de algumas formalidades, mas estabelece uma gradação entre os vícios que podem ocorrer. Vamos caminhando. Artigo 1877. Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento com a citação dos herdeiros legítimos. Isso, morreu o testador, vai publicar esse testamento para cumprimento do testamento. Artigo 1878. Se as testemunhas forem com testes sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado. Então, a gente precisa ver se as testemunhas estão de acordo, se acham que é isso mesmo, que aconteceu em vida. Claro, o testador não vai estar ali para responder, ele já morreu. O testamento só tem validade para depois da morte. Por isso, precisa ser confirmado por essas testemunhas. Parágrafo único. Se faltarem testemunhas por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado se, a critério do juiz, houver prova suficiente de sua veracidade. Ou seja, o testamento particular, a gente viu, exige três testemunhas. Vamos supor que dessas três testemunhas, duas faleceram. Pode acontecer. Duas faleceram. Só sobrou uma. Nesse caso, vai ser possível dar cumprimento ao testamento particular? Parágrafo único responde. Sim, em regra vai ser possível. Se uma das testemunhas confirmar, e o juiz tiver prova suficiente da veracidade desse testamento. Artigo 1880. O testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas o compreendam. Muito importante, artigo 1880, grifa e faz um asterisco. A gente tende a imaginar que o testamento teria que ser feito obrigatoriamente em língua nacional, mas não. Tanto testamento ser errado, a gente viu também na aula passada, pode ser feito, sim, por línguas estrangeiras. Claro, desde que as testemunhas compreendam aquela língua. Artigo 1879 trata do testamento hológrafo simplificado. Vamos entender isso. Em circunstâncias excepcionais, declaradas na cédula, o testamento particular, de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. Esse é o testamento chamado hológrafo simplificado. A nota é em cima do artigo 1879, esse nome, que esse nome é cobrado em prova. Você precisa saber que o artigo 1879 trata do testamento hológrafo simplificado. Maria Clara, qual a diferença do testamento particular comum para o testamento hológrafo simplificado? O testamento hológrafo simplificado, ele não tem presença de testemunha. A gente viu, o Códice Civil exige pelo menos três testemunhas para o testamento particular. Esse testamento não tem testemunhas. São casos excepcionais em que não é possível ter o comparecimento da testemunha. Vamos supor, um exemplo aí, que com certeza deve ter ocorrido, pandemia de Covid-19. A pessoa estava internada lá, quase para ser incubada, não poderia ter testemunha ali. Ora, uma doença ia contaminar pessoas, não tem como ter a presença de testemunhas. Aí, nessa situação, por exemplo, poderia o testador fazer um testamento simplificado, sem testemunhas. Estava um caso excepcional, estávamos vivendo em pandemia de Covid-19, e aí não teria como ter a presença dessas testemunhas. É válido esse testamento, Maria Clara? Sim, pode ser válido. De acordo com o artigo 1879, esse testamento pode ser confirmado, mas aí fica a critério do juiz. O juiz vai analisar se realmente esse testamento foi feito pelo testador. E se o testamento não tiver assinatura do testador? O que você acha? O testamento particular não teve assinatura do testador. Vai ter validade ou não vai ter validade esse testamento? Aí não, né gente? Aí já é demais. Testamento apócrifo, ou seja, que não tem assinatura do testador, não é considerado válido, de acordo com o STJ. Vamos ver o que decidiu a corte cidadã. Ainda que seja possível flexibilizar as formalidades prescritas em lei, esse abrandamento do rigor formal não alcança o documento apócrifo, mesmo que escrito de próprio punho. Esse foi o entendimento da terceira turma ao julgar o RESP 1.444.867 interposto contra a decisão que considerou que a falta da assinatura do testador e da leitura do documento perante as testemunhas não seria razão suficiente para invalidar o ato. Errado, o STJ falou, não, aí não, pessoal, aí não tem como flexibilizar tanto essas formalidades. Por quê? Como que eu vou saber que aquele testamento foi feito pelo testador se não tem assinatura do testador num testamento particular ainda mais? Então, entendeu com o STJ que não é possível flexibilizar esse requisito da assinatura do testador. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Você já sabe. Se tiver ficado alguma dúvida, crítica, sugestão, fique à vontade para entrar em contato comigo. Estou à inteira disposição. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.